O que é a mania das grandezas? 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 Senhoras, senhores, uma saudação Vamos ter flores para o que aqui estão Eu venho abraçar com amor e paixão Eu venho a escutar esta tradição Eu te encasto um povo que canta contente Um poema novo de que vivo a sentir E neste país a saudade sente Vês viver feliz com o Portugal presente Gente, eu sou e anda nessa terra estrangeira A pele dos teus e os deus, o grande amor No abraço forte das noções colombinadas A minha saudade, a seu ángel é natal E desta alegria, com elas a cantar A peça popular, com humildade e franqueza Com todos os sorrisos, com grande e bem O Cristo é uma casa com beleza O Cristo é uma casa com beleza É e é e é e é que muito Pus a suas nove ilhas de cantar, portanto tenho os amores de quem quis integrar. Buscando melhor vida neste lado do mar, mas no dia da partida deixamos a ir a chorar. Minha mãe assinou como ter-se via Santa Cruz, a chorar disse-me o nome, minha mãe, minha luz. Só os anjos nos ouviram, sofrimento que após, todas as lágrimas caíam sobre a ilha de Jesus. Sempre sobre a ilha, sempre a descanso, sempre a descanso, sempre a descanso, sempre a descanso, sempre a descanso. No abraço forte das nossas comunidades, mata os meus soldados da sua terra natal. Minhas da alegria, com elas a cantar, é festa com o mar, com o mar e com a filha. Minhas da alegria, com as mo Juda Sons, sempre a descanso, sempre a descanso, sempre a descanso. Eu conto o que está a ser nesta terra americana Este é o rodecer da origem açoriana Quem usa sensatista, aceita e não se engana O sangue português, tendente e não se emana A mal não solta serras, ribeiros, de alma fria Daquelas vintas terras brilando o luz do dia Somos outros, geração, mas cada ida irradia Dentro do coração do povo a Santa Maria Senta-se oliana, desta terra estrangeira A beira-se entre os teios, os dias do carnaval Um abraço forte das suas comunidades Que matam as soldades da sua arma na Natal E nas galerias, elas a clamar A beira-se o popular, com verdadeira e gratidão E nos livros do rito, com padre e fé O rito é uma caixa portuguesa E nos livros do rito, comxo e agradável Música Terceira é meu perço, o rosário de diamantes Um terço em um terço, naquelas nolites distantes Amaziras e o mar, o céu de estrelas brilhantes Assim estás a amar o amor dos imigrantes Amaziras e as flores daquele singular jardim Pintada de mil cores no mar azul de sepim E recebe esta prova, persa a luz de sepim A nossa surge é a prova do amor que tens por mim A nossa surge é a prova, persa a luz de sepim E a terra e a luz de sepim E a luz de sepim, e a luz de sepim E a luz de sepim, e a luz de sepim E a luz de sepim E o abraço forte das canções do combinares E parte das soldades da sua terra natal E desta alheia, portavas a cantar A festa com o ar, no meu dar e gratis A pinta dos sorrisos, no parte e fé O nicho é um barração portavista A festa com o ar, no meu dar e gratis A festa com o ar, no meu dar e gratis A festa com o ar, no meu dar e gratis A festa com o ar, no meu dar e gratis O cesolchi portugale Nosso amor primeiro O setech o Natale O tesoriw verdadero Se vive e vou amar aquele bonito penteiro Prometo-lá voltar seu verso de dinheiro Não que esta saudade parte daquilo que sou O teu bem adorado, o meu querido amor A linda igreja também havia que te baptizou A tua doce mãe, mora perto e estejou Chega Soriana, destaca-lhe surreira Além das festeiras, os dias do carnaval Com o abraço forte das canções subordinadas Há todas as saudades da sua terra natal E nesta alegria, os cremas a cantar A festa popular, com verdade e patrisa E os sorrisos do mar a viver O chico é uma casa pura eza Amém O assunto vai entrar Mais quente do que uma abraça É que o povo vai mostrar O reveliço de quem cansa Porque essa vida é uma folia Já não há grandes certezas Em sonhos e fantasias Veste-se de hipocrisia Passeia hoje em dia A mania das grandezas A mania das grandezas Só que o povo vai mostrar E as mãos já resistem Os dias dominarem Só que o povo vai mostrar E a mania das grandezas A mania das grandezas Estou apaixonado Agora que estou a dar por isso É que quando estou a adencar E contigo que tens de sonhar E fico com o cabelo à vontade A ursicar como o Maurício Deve ser amor Agora eu só pensei nisso Eu também estou a gostar E um dia quero ser tua Mas tu tens de deixar de andar A comer pela rua Ou seja, como for A mania das grandezas É importante Comprear E vou para casa mesmo agora E sei que a minha mãe vai gostar A mania das grandezas Pronto, um dia lá vais Ou apanho o que te digo Vais falar com os meus pais Para ir a casar com a mulher A mania, what the hell Já está uma A mania das grandezas A mania das grandezas A mania das grandezas A mania das grandezas Contigo eu vou fazer folia E tu vais me só chamar Alfred plus you sexy boy Todos os dias a vir e torna a olhar Mais e mais louça para lavar Quanto mais se lava, mais fica Nunca uma pessoa repousa Todos os dias a mesma coisa Mas porque só que não nasci rica Trocava as planas alvadadas A ver as estrelas com canudo A ver a obra e a fazer palavras cruzoadas E a casa cheia de criadas que haviam de fazer tudo Tinha uma casa grande Um palácio com sal Com jardins e jardinentes Uma presidinha enorme no quintal Com mordomos e cozinhas Um hiato no maior curador E cagulhados na garagem Com joias muito boas E andar sempre em viagem Tomar banho de jacuzzi e um laberinto E ter um homem com mãos de sida Para fazer uma massagem Nada mais é que uma visão De como foi um homem cheio de gás Trabalhar na construção E a aldeia cheia de anéis Para causar duas impressões Em cada mão com cinco ou seis Mas que não valem dois testões Queria ser rica Fazer ginástica E ter dinheiro aos morros Para fazer falta de meio-maplástica E tirar estes papos galinhas de sonhos Ai, poder-me receber os meus parceiros Sem levar atrás os rapatos Ai, inteiras de silicone nos meus seres Para parecerem dois ananatos Ai, nada mais é que uma visão Pronto Se tu me achas mais uma nica Fazias melhor vaso Quando estou a gostar de ser rica Dares tempo de voltar à casa Andas a estudiar como agora No muito pouco da tempo Para dar-se a entender aos fora Que não estamos de dinheiro E o raio da mulher se convence Que assim tem que ser Vá lá, faz o teu pertenço Quer que eu não te pense Que somos ricos a valer? Tá bem, tá bem Enquanto não devo pôr ao touro Não sei que lá é a graça que tenho Fazer-me rico para alguém E não ter um cairro Faz-me que eu te digo E não precisas responder Ali não volto a repetir Já perito que não podemos ser A ver juros Ser rica de ricos já fingi Era o que mais faltava Na ter o apoio do meu marido Tu se fosses rico Como eu pensava Nada disso tinha sido E olha cá, meu amor Não tens dinheiro E tens de constró-la Senão passas a evangelia Deminaçá-la E não vale a pena andares Que nessa casa que eu mando Sou eu Olha, se não for valgar muitos Moia esses prancos tuas Vens-te ter culpa é de moio Se queres assim Não houve mais suprimentos Já me obrigas a olhar Falsidade Queres que eu me faça De rir? Pois seja a tua vontade É o feito estourneado E o melhor não é que eu o acho Fazendo passar-te no linguar E que ganho para as panas a mais? É não, é que eu sou o melhor não é que eu khui Não poderia dar para as panas a mais? Não podiam para as panas a mais? Não podem poder dar para as panas a ESCO Minhas bem-te ter GWIGAS Achamos que euные Lookout Se eu desta rapariga não lutaria assim É uma burra, infelizmente Ela cara saiu a mim que acensa um modulo muito inteligente É inteligente? É, então, teve uma sorte de estoura. No passado, já lá bem, era para ser doutora-se na casa do meu pai. Olha, deu-me para ela, casei com ela enganada. Foi eu tudo o pai dela, que saiu esta plenarada. Olha, olha, também saí assim. Tenho uma certa paciência. Podemos ver-nos por aqui, o tamanho da sua inteligência. Ora, virou-vos, vou-te-me aí, Ivana. Olha, até que pode ser tu, mas até disparço a mãe. Agora que o pai chegou, nem queríamos contar que namorada que o rapaz estou e pensámos brevemente casar. Ai, que bela coisa-nos, terás, terás todo o apoio mesmo. E esse teu novo rapaz terá alguma coisa de ser? Claro, e já fizemos coisas malcriadas também. Tenho uma revista novas nele e se me vai, as coisas que ele vem para cá são todas dele. É, 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 pois, como é que iis perguntar? Como é que iis perguntar? Como é que iis saberes? Os papais estás a namorado tem uns vestidos de riqueza. Ah, tenho, sim, é muito rico, já deu-me a perceber. Então prende-te por mim, que este não podes pôr. Ok, meu amigo. E mais, traz lá casa os teus pais, que estamos dois para você. Se é rico, é isso que eu quero. O resto tem de olhar. Eu só espero que não perca esta oportunidade. Este casamento vamos ter. Embora não existe chama. Faz o que tens a fazer, a hora que eu sou capaz de meter o teu namorado a minha cama. E eu fico a ver a louca nu e manda a casa ao transtorno. No meio disto tudo fica a fazer de cor. Mas logo começa, eu tenho na cabeça um formigueiro, um pensamento um pouco comum. É que era a mulher por causa de dinheiro, dá a biscoito a qualquer um. Não, 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 não. Ah, tê-te. Tens razão. É sim, questão também já tinha. E é a sua só pelo cheiro. Ah, mãe, por causa do dinheiro, olha da adulta de boboinha. Ah, tê-te. 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 Não sabes o meu amorzinho, mas tu não sabes no pensamento e tenho que ter o software caminho para te ter em casamento. Meu amor, meu amor, é a ferro de moções como é que eu hei de ser, é como dizia o Luís Camões O fogo se arde sem se ver. Olha o meu lado. E Schaliner, você sabe o que eu assim? Olha o meu lado meu amor que tem uma coisa de fim Ele parece a ser um Fireplace. Ai, frankly, não. Tu és mesmo uma famosa. Ai, eu não me lembro? Pois então, toquem na minha mão para sentir-lhe a minha temperatura. Pronto, eu não preciso de ambos, por causa do amor o coração me enlouqueceu. Mas podes acreditar que o meu amor e a minha... Não, estou teu. Ah... You put me on space. Toda-lhe uma. Ai, que alegria. Que alegria. Pois há de chegar o dia de mostrar a gente de Fireplay. Ai, me posso te mostrar mesmo agora? Ah, que alegria. Posso te explicar? Com o meu pai também se comode. É, é, por isso esta manhã vou vir o meu pai a dizer à minha mãe Oh, you're so hot, my love. Só uma pouca amada. Oh, ainda estou a casa. O amor é assim. A lareira do teu pai, a lareira do teu pai, deve ter pouca dá. O amor, o amor é assim e já te disse. Ah, Madalena, e a tua mãe? Devia estar toda à sua hora, não? Não sei lá que ela tivesse toalhas. Ah, Madalena, mas eu aposto que a minha lareira tem muito mais para vir. Só olhando para esta tua linda traseira ela começa logo a ler. Não sei lá que ela tivesse toalhas. Não sei lá que ela tivesse toalhas com a linda traseira O amor que eu não tivesse toalhas com a linda traseira o amor, o amor é assim e já me toalhas com a linda traseira E depois eu estava com pena de vir embora sem ela, mami. Ah, mami, estamos muito apaixonados. Eu falei-lhe de amor, receitei poemas e dei dois ou três... De dois ou três pés demorados, como se vê nos cimentos. Ah, mami, mami, e já mais por fim, a minha língua quase desimparafusa. Ah, mami, e ainda queria morrer à língua. Ah, mami, dei-me uma daquelas brancas que senti a minha língua de pano forro das cuecas. Oh, my God! Oh, mami, e ainda queria morrer à língua. Ah, mami, dei-me uma daquelas brancas que senti a minha língua de pano forro das cuecas. Eu acesse uma língua assim, não me saiba tanto afim, hein? O que é que tu vais a estar a ter? Só agora eu consegui chegar. Será que eu posso saber o que vocês estão a falar? O assunto, sinceramente, com o som. É, mulher? Olha, se tu vejas assim, então, tá bom? Tu quer que eu saiba jantar, não é? Ah, Tony, Tony, tu juiz só me amas, incrível. Tu sabes bem que a minha som nem tem nada a ter com o pão. Eu então percebi bem, embora seja um pouco bruto. Oh, Daddy, mas eu acho que a fome da mãe tem mais a ver com o conduto. Ai, não. Isto queres também, amor? Bom, então, esteja tu a posse dela à prova. Isto não acha que o nosso cantinho tinha uma namorada, não? Não. Oh, Daddy, ah! E filho roubou a escola. A minha namorada é de nove, nove e folha. Ainda está encastrada. So let me take the birds and... Vamos trovar o ponto de sementes. Ah, rapaz, pois já põe a cachete, vamos ter um casamento. Ainda não está decidido. Eu não quero resolver nada sem ela. Eu hoje vou lá, a Madalena vou pedir a mão ou tudo do pai dela. Vai, vai, mostra que tais os pais ricos deste mundo. Olha, estes pais da literariedade, não a deixe um só fundo. A todas as confianidades desiste. E traz-te e arrasta-te a tua namorada, meu filho. Agora, minha namorada, preciso casar-te com quem não tem nada. Vai, meu filho. Eu não te quero ver, saltei. Ok. Não deixe conversa da tua mãe valor. Não importa o dinheiro que importa é o amor. O amor é um bocadinho e corte as vezes no quintozinho. Vixe que estou a costoar. Olha, vai e traça ela que arrasta. O amor também que ir para o lado e resenua. Olha, isto não é bem assim. Veste o nosso franquito com a presença e protejo. Vai, isto dá para desconfiar. Se o meu amor é resenuar, o Franklin não é meu. Não, não é ouro-se. O meu pai bem. Só até. Ah, então. Então eu vou, mãe. E primeiro vou-lhe aguentar por seguro. E se ela tiver dinheiro, o amor será mais puro. O amor com o dinheiro tem outro perigo. A tal e com a pandemia aguenta mais tempo de hoje. Não há amor sem dinheiro. E é um amor aproxima. Sem ele, a mesmo que vem no palheiro, pois chuva há quem possui, mãe. Sim. O amor é um síntome que assalta o pensamento a partir do coração. Ok, ok. Já percebi. O amor para o rico é paixão. O amor se sente e não se torta. O amor para o pobre é a comissão mais biroca menos biroca. O amor para o rico é a comissão mais biroca. O amor para o rico é a comissão. Ora, ainda estás ao lado de fora? Esta cabeça de sabola não tem um dedo em ti de mim. Mas o que é que este ataluno vai fazer no casamento? Mas a mãe concluia e sempre com o mesmo discurso. Para casar hoje em dia não é preciso tronco? Não. A mãe também casou-se há muitos anos atrás. E na altura acho um certo. Eu sei que sou capaz e faço o que a mãe faz. Olha, com um olho fechado e outra vez. E querem casar. Viveram as épocas e nós fomos neutras, não é? Olha, então vai ser a questão e se parar não estou feito as outras. Na porta estão a bater. Finalmente a casa encontrou. E o próprio Maldesco, oitão, ela decidiu. Não, 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 não. Não, 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 não. Passa da nossa casa a ser. Epa, que maravilha. Eu ainda não podia afinar o teu jantar na casa. Ah, 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 o senhor, o senhor sabe o motivo de carvinhas preciso momento. E depois eu venho pedir a sua filha casa aqui. Ah, Luís, Luís, após aqui chegar, aproveita a hora, amiga. Quero-te aposentar. O Maldesco acaba de chegar, vai pedir a mão a uma talena. Entrevém, eu concordo, casamento. Só espero que tenha capacidade para o seu destino. A senhora fica descansada. Vai ser uma maravilha. Nunca há de faltar nada da mesa da sua filha. Esta parece que é espessinho. Ah, é sogra, só podia ser. O pão até pôr faltar, mas a mesa a gente deve misturar. Encontra as sogras, não tem nada. Nunca as desejei mal. Eu acho que até todos nós víamos ter uma sogra amarrada ao meio da porta do vídeo. Ah, senhora, nada há de faltar. Os meus pais têm uma coisinha. Eu prometo que vou tratar a sua filha como se fosse uma rainha. Não é um conselho. Oh, yes, I am. Ele tem os bons moços. Tem carinha de tolo. Mas é rica, é maluco. Ah, mas que mania. Como essa é essa? Se tem dinheiro e pouco morre ali, se é um bocadinho, eu sei que vai ter essa. Ai, a dama, a dama. Seis-me cá, um caroto. Pronto, e a tua linha de frente? Pois, para mim, antes que eu venho, fico e tomo e um pobre muito inteligente. Ai, meu amor. What's up, baby? Meu pai, é tão bom ter-te aqui. É tudo feliz porque a minha mãe me parece gosta muito de ti. Ah, pois isso me comporta. Embora eu ache ela um pouco carrela. Se ela gosta de mim, pouco importa, porque eu não estou para fazer o sexy time, mas é isso. Ah, Madalena, o teu pai tem carinha de corno manso. É, 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 peruado como um guanço. Ele é ser escravo, é? Olha, já depois do que o casamento feito agora, a gente não devia esperar mais. Ia-se para a minha casa sem demora para conhecer os meus papais. Vamos, vamos, Adão, já toco o fogo na asa. Será uma grande satisfação que você ia colocar. Ah, tenho aqui uma sogra da Punta da Auroíra. O meu amor disse que me arrasa. A alma quer conhecer a família. Ah, lá está, má gente sabe, a conhecer a nobílio e os cantos da casa. Ah, senhor, dissei que a senhora amaste, ah, não é nada pequenina. Meus pais têm um homem só com uma grande braça. Até temos uma piscina na frente, se tu queres assalua na frente da nossa casa. Ai, olha, Adão, o Franklin é filho de gente rica e fina. Tu metes sempre o olho nele. Ele até tem uma piscina na frente da casa dele. Ela queria uma piscina. Não sei lá que a fina não sai a mão, hein? Ela pensa que sou filho de gente rica e fina, e a gente não sequer vacia pela vôo rouba a gente rica. Ela tem as cartas de barato e a gente amestece de um olho. Esta tola esgalgada. Mas quando é casar, eles vão mandar fazer uma piscina. Ah, vou, mas em vez de ser com água, vai ser com galzinha para ela morrer de copo para baixo agora. Ah, vou, mas em vez de ser com galzinha para ela morrer de copo para baixo agora. Ah, vai, ah, vai. Vê-se a madalena aqui, vai. Vê-se a paravela. Ah, eu quase me esquecia. Estou, eu estou a ser um espalho. Ai, Adão, estou sem fala. Não vejo aqui nada de frente. O jeito da sala soltou, Paulo, você não imagina? Ah, como está a senhora? A nossa filha vai ser sonora. Deve estar muito, não tem? Ai, sempre uma grande vasa. É meu filho a rinchar a churram do ar ali junto na nossa casa, não lhe asfaltar nada. Meu nome é Madalena, sou a mãe da... Só o meu nome é Luísa. Eu sou a mãe que sou... O meu nome é Luísa, sou a mãe da Madalena. Meu nome é Luísa, sou a mãe da Madalena. E eu sou a madalena. Ai, por isso iria, eu sou a madalena. E eu sou o Tony. Então não faze-me as pessoas como Tony, my daddy. E os filhos parecem que os amigos que se aproximam não iam ficar que soubesse e eu penso que nos tiram de cima, não? Ai, e eu sou a Madalena Maria. Tenho esta cara de fuladinha. Ah, mas a partir deste dia, eu vou ser a sua gira. É, a partir deste dia. Não vai ser, não vai ser, não. Olha esta, amor. A mãe não é mesmo o que dizer. É a gira passa o fone e oi dizer o que dizer. É, é. That's right, Amy. Sempre o filme continua. Tu for gira de mim e mãe, eu sou o nome da tua. A senhora não tem nada a perder, o seu filho faz-a-lhe muito bem. Ah, tem motivos para ficar também com um Twins. Olha, o Franklin não é possível, mas é um rapaz muito interessante. Ora, enfim, temos dinheiros. A nossa família vive muito bom e ele não quer dizer tudo o que a gente tem. Olha, também temos rios de dinheiros. Umas propriedades catedradas. Temos um barco, um estaleiro e três ou quatro casas alugadas. Ah, Luísa, Luísa, bem sabemos, bem despeitinho. Ah, não, sei, bem o que temos. Cala-te, não deixe-te ir. Eu não peço a trapaceiro. Eu vi, Luísa, não o posso. Não pode, não é mesmo, mas que eu saiba, não há nós. Cala-te, bem, mas. Tu, talvez, não compreendes-la. Oh, Tony, tu sabes bem o que eu acho que nem sabes o que a gente tem. Minha mãe, minha mãe sempre fez assim. De vez em quando, uma mentirinha. A mãe gosta muito rica de se tratar, mas por que a mãe não a realmente se alozia uma sarna para si que soa? Ah, vamos lá. Vamos de tua mãe. Não me há descalado. Temos ele para lhe pagar, porque nós sabemos bem. Oh, não, também. Não, não, também, não vi, João, também. É, temos preguiça com o dinheiro. Oh, naquela que não aceita, faltas ao respeito que é esta que é tua palavra. Ninhinhinhinhinhinhinhin. Oh, oh, bem. A mãe pode chamar cabeça de bola. Oh, jovem-me aditinhoza. Mas, ora, esse teu filho tem duro, minha mãe. A mãe tem viziosa! Manda calar a turquinha! É, não, te mandei-me ter disso. E já que estás vencendo isso, tenho que sair dela sozinha. E, pois, um tempo tudo se arruma. E quero parecer com os dois. Não, você não me sentiu-me. Mãe! A mãe cala-se os dentes! Deixa-te mentir, monstro! O que... O dinheiro não interessa o que... É, é! O dinheiro não interessa o que interessa é o amor! Ora, o importante é o respeito. Assim diz toda a alma. Com bastante amor e pau-feite, o dinheiro não faz falta. Pau-feite! Vamos os dois casar. E vá a vida à frente, seremos capazes. E nunca há de faltar. Pau-feite! Pau-feite! Já encostas! E vou dar-te para fazer rapazes! E todos não sabem que é nada, tá? Que a nossa comunidade tem meio de uns ideias, que se há anima foi ricos, fazem-te passar por ricos, e estão de ver as galilhas! É, é! O importante é ter o amor com cinco minutos! É, pois, o amor se aproxima! Olha, eu vim dizer que o importante do casamento é não passar com a mãe por baixo sem perceber! É! 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 Ficará sempre com o nosso amor Senhor, com pena de vos deixar Os braços altíveis da vossa nureza Deixou a promessa de um dia voltar Ao Senhor, desta nossa casa portuguesa Se Deus quiser briga a gente Na verdade é uma família portada Se Deus quiser briga a gente Então sou exigência por lá E só assim com o amor A receia dará-nos pois vós A pés de interno e o fulgor Mas o reato de nossos irmãos Partir Pedir para o vós a graça de Deus Acendo com os meus olhos mediados E os braços Por os teus braços estendidos E deixou os meus lábios com forrados No rosto dos portugueses aqui reunidos A pés de interno e o fulgor A receia dará-nos pois vós A pés de interno e o fulgor 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 Amém. 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 Deixo uma esperança sem e sem ser E assim o nosso obrigado e carinho O mesmo da nossa casa que é vós que espera Se Deus quiser lhe aderir, é o mesmo sangue de louvar Se Deus quiser lhe aderir, vindo as cores e eu te guardar E só assim com o amor, a doceira dará as suas mãos O mesmo que Deus quiser lhe aderir, vindo as suas mãos Se Deus quiser lhe aderir, vindo as suas mãos Se Deus quiser lhe aderir, vindo as suas mãos E assim o nosso obrigado e carinho O mesmo que Deus quiser lhe aderir, vindo as suas mãos O mesmo que Deus quiser lhe aderir, vindo as suas mãos Aplausos 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 O clube é a banda Nossa Senhora da Conceição Musteiense de Fall River. O ensaiador é o Jorge Cardoso, puxador Paulo Couto, encarregado Francisco Couto e Jorge Cardoso, ator do assunto Francisco Couto. Música Jorge Cardoso, letra Francisco Couto, vestuário Diamantina Sousa e o nome do assunto é completamente da lei a todos nós, são os mexericos das ilhas. Música Jorge Cardoso, letra Francisco Couto, letra Francisco Couto. Música Jorge Cardoso, 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 letra Francisco Couto. Amém. 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 Agora é que a coisa piorou. É a crítica. De contas voltas da manhã, é sempre com as pedras na mão. Não é porque eu estava lá atrás de um coitado, então não se come. Ah, é por todos de esconder-me o ponto. Nunca diz o esconder lá, é sempre atrás do carro. O tempo que eu tenho aqui de Bressolho nessa parede, espera-te para a dele. É que ele deixa o pão que não deixa aquele filho, depois que a quebra sempre o meu jogo de neve. Ah, João, e nesta eu não te acredito, mas tu qualquer dia vais te chamar. É que tu estás sempre a vigiar e a vizinha no pintar. Esta mulher é magnata boa da cabeça. Como é agora a vizinha da vizinha no pintar? Oh, Farceleina, mas tu sabes uma coisa. Ou sei lá que ninguém vai deixar de vir, deixa-me, deixa-me, deixa-me até aqui. Esta, eu não quero que ninguém vai saber disso. Essa coisa de fechar a vizinha no pintar. Tu sabes, hoje da manhã, o que é que me citou? Eu vi a nossa vizinha a mexer. Ah, não tem mulher, mas vai dizer. A pessoa da mexer dela era maior do que uma laçada. E putei-me a puxar lá pela parede. E não viu, babã. Ela parece que a filha da pequena vizinha está pelada. Caralhos, eu só estava à esparete. Mas eu também vou te contar. Como foi? Olha que é filho, o filho de nosso vizinha no pintar. Caralhos. Olha, pois quando eu lhe vi, eu lhe pelou de alegria. Pois eu tinha uma antena comprida que chegava daqui a Santa Maria. Caralhos, salve-seja. Bem-pão, conheço o meu vizinha. Há um gorgulho mais miúdo que ele é uma coisa melhor do caminho. Ah, João, os uns não se mede aos corpos. Olha, vamos para a casa que a gente vai falar no meu doação. Mas tu não faz justiq-meis. Não, sim. Olha que é velho e boa. Eu e a Conceição viemos no mesmo avião. Mas já estava aqui os atos do Dila. Será que aquele diabo do aeroporto já saiu? Conceição, onde é que estás? Estou aqui, meu amor. Ah, eu mexei aqui. Já tenho as malas. Já tenho as malas aí. Já estão. E está aqui uma profissão aqui nesse aeroporto. E ainda sei como é que eu não sei daqui. Hoje eu já tenho aqui o baixo do meu ovo. Mas antes de eu ir para aí eu tenho que me complementar. Eu e o ovo. Eu e ovo. Eu e ovo. Eu e ovo. E se tu tavas preciosa para você, eu e ovo. E eu e ovo. Eu e ovo, eu e ovo. E depois ficava assaltado. Tem tanta gente aqui coelho para mim. Deixa eu ver se eu arranjo aqui mais algum. Está assaltado, tudo pronto? Olha, está a espelhanceda de skate. Está a espelhanceda de skate. Está a espelhanceda de skate. Olha, está a espelhanceda aqui em meio de skate. O senhor também é que eu vejo aí. A senhora não alcançou muito, então vai comigo. É... O senhor está calçado de bola Eu vá para você se não morrer, Porque ela passará a painelada de bola E esta espelhanceda de sal e a JR9, v lamentamos. Ambra para frente a fileira Eu cheguei mesmo agora, para ver o povo fiado, finançado, internacional, para a direção de ele. Eu espero nesta ira um namorado em controlar, mas muito pouco tempo, uma família vou formar. É mulher, já cansares-te duas vezes, olha, isto é muito normal, não és a primeira, como a vaca da cheira. Já cansei duas vezes, na nossa ira de cheira, mas se a cansares-te uma vez, eu acho que dá para ser a perfeita. Pois é, Sérgio, estamos em São Miguel, isto não é nossa ira de cheira, a vais-me ter-te num enredo ou fazer alguma geneira. Olha, há-se o que Deus quiser, pai, filho de preguição. Vá lá que a gente vai vir. Vocês, diz-me agora, como é que a pessoa achar um namorado para mim, que acaba cá rolar de mim? Olha, vocês já viram essa safada, vem comigo no mesmo avião e não dá-lhe para baixo. Ah, sempre que vou na cantoira, eu. Vá para o que? Parece-se um periquito. Vá para o que? Falei que decida que eu vá agora. Cá, de novo, cheguei-te de João, se tinha uma barulha preendente, e vim cá ver o que é. Mas, por acaso, eu ia com um grande fama dentro de cima. Pois isso, os Kevin já levava a minha carroça. O homem, como é que tu te chamas? Pois cá, deixou-me de João. Pois os outros estão lindos. Quem é que é que vai para a chave no coração? Pois é, será que te cabas esse galinho da madeira com a mulher da chave? Se passa por ter uma chave no coração? Não, não, não. Eu não deixo quantos elementos, pá, aqui, na... Aqui, nessa, atrasei. Eu sou uma mulher de respeito e um homem. É, minha menina, quando a gente viu a mulher assim, a gente me passou a fazer a caca-geste. Não é, 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 é. E se ela era de uma terra, mas não era, não era, não era, sim. ... Eu posso dizer como é que tu te chamas? Eu que sou a Maria da Conceição. E o senhor como é que tu te chamas? Clarice, na minha terra, são Tijuan. Não é, mãe. É, Conceição, tive aqui a pensar... Tu se me me faças lá um pássila à patricé... Mas Tijuan vai ter o ar. Este pequenino que vai descer ainda vai-se perder na ilha desceira. Foi por nós que lhe fazia uma brincadeira. Dessa maneira, tu achas que não vai-se chegar à crise dessa mulher desceira? O medicinho experimentar a gente não sabe. Eu quero saber se aceites o meu pedido. O teu pedido vai ser aceito. E com muito gosto. Vais comigo, meu vizinho. Meu rei que diz-me. Vou te mostrar de uma linda paisagem que é o nosso lugar. Eu me ofereci-te-á. Isso parece-se uma coisa de gente. E se tivesse por um hotel que a gente fizesse uma brincadeira, era o serviço que ficava feito. Eu me ofereci-se umaילa desceira. Vais comigo, meu vizinho. É o nosso brinco, meu vizinho. Não quero te mostrar como ela melhor. Vezinho, meu vizinho. O que é isso? 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 É uma pessoa lá, Françelina. Françelina, o de João estava fumando um cigarro à porta de Cofuguão. E de repente, passam o roteiro, vão a concessão com a roteira. Ou ela apanhava com a roteira ou apanhava com a mão. Fui pernuda e não sabia. E o meu homem era fiado. Mas não havia porquê não de descida como meronta, só miga. Ah, Françelina, eu queria-te o que? Comecei-te com um risco de vergonha, desculpe? É boa. Eu queria-te pedir-me, por favor. Françelina, pelo amor de Deus, eu juro que estás com os pés no chão que não corça como banho de João, eu preciso dela para mexer. Olha, eu não levei o que toque, precisas dela para mexer. Mas estou a apoiar de um café duplo que possa ficar com ela. Ah, que é? A greve sabe-se, a cantora de tão mais pior do burro. Ah, o que é que tu é? Olha, com essa que vem embora, Françelina. Deixa-se a mulher em casa, tão mal de coração. Ou toque cheio de fogo ou muito, não toque cheio de ti. Ai, Jesus, que eu não vou falar. Ah, meu nome é Josué. Olha, que vai ela ainda com a ponta de escaramete de tudo. Ah, 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 ah. Ah, Françelina. O que é que tu estás? O que é que tu estás? O que é que tu estás mais a deixar de te ver, amor? É, agora eu corto os picos todos para todos. Ah, Françelina, pergunta-lhe ao teu homem. Quem é que me soprimei? Mas não se creio de escuro aí. Teu homem é um grande pão de dinheiro. Ainda. Olha, não te fazes-me ter com medo. E não fales-me, irmão. Olha, colete-te que nem, mas louco-te-me ter na mão. Não, não me, mas de moi. Vamos estar werk é igual. Não, não me tivão... ,, que nem louco-te à frente. . A retina bem de férias, e o nome nada não encontrou. Eu não gosto de brincar com coisas sérias, para a terceira é que eu vou. Esse negócio já é louco, não é? É uma cassouro. Ah, Françelino, isto está me gostando de tanto a dizer, mas não é que dizer. Françelino, me perdoe-lhe, que eu venho te pedir perdão. Mas a fome que eu passei em casa, é que me fazia que a filha tenha pedido a Conceição. Eu nunca pedia, não. Eu não quero passar. Oh, olha quem não te perdoe. E o Eduardo tem não ver. O que fizeste com a Conceição? Será que a Conceição grávida fica? Conceição abriu-me as ternas. É, eu perdoe-lhe, espéte-lhe, filho. É isso que eu venho nessa ajeira. Mas, mas, moça vale a nada. Ela gosta de comida, mas mamadinha. Ah, é o que faz. Ah, na Conceição. Foi, meu amor. Senhor Braguinho, ajude. Eu gosto de deixar de mim. Eu tenho algo que destabe a minha vida. Ora, pois vai ficar com a noite, Diário. Diz, João. Não faz mal. O nosso trabalho está feio. Eu não sei o que vai nos sair, para o notar. Ele vai ser um nível feito. Ah, ele não vai laminir para o que vai fazer. Oh, ele vai que já te confiar. Mas nunca pensava que ele foi. Ele criou-se para nós. Ele não tem que viver para nós. Ele criou-se para nós. Ele manda-se para nós. Ele vai para nós. Ele vai para nós. Ele cumpriu-se para nós. Agora vem-me embora. Vem-me embora para atricar. Francelino que tem umas bolas, foi triste dessa maneira. Ache-me! Sevan-te, vai para a rua. De volta para a rua. Ate, é uma senhora? Mas pode que não aconteça. Basta ir embora para a terceira, apanhando a processão. Olha, basta ir embora para a terceira, mas eu não quero ficar sozinho, porque estamos com o Jumbo, para me dar uma bocadinha. Olha, foi tanta brincadeira. Olha o que eu deixei, mas nem para mim nem para ele. Olha o que eu deixei, mas eu não quero ficar sozinho. Um assunto devinou, desde que o pai algum enganou, para aquele que não gostou. Há de ser melhor para o ano, temos aqui de passagem, de costumes e cantos, para deixar uma saudade aos nossos imigrantes. Para deixar uma saudade aos nossos imigrantes. O que é isso? A gente está fazendo uma saudade aos nossos imigrantes. Em uma saudade aos nossos imigrantes. A gente está fazendo uma saudade aos nossos imigrantes. A gente está fazendo um grande abraço ao nosso imigrantes. A Deus que vamos embora, nós vamos parar agora, porque a lei é quem manda. Assim o bairro finou, que a hora já chegou, de dançar-nos a outra banda. A Deus velhinho cansado, a Deus jovem namorado, a Deus trevas, a Deus luz. A Deus Jesus e Maria, que a graça do Senhor sempre é a vossa companhia. A Deus te abrirá, o goloce do Senhor e a vossa companhia. A Deus velhinho cansado, a Deus velhinho 창riada, Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O ensaio e a música é do grupo e o grupo tem 18 elementos. A música é do grupo e a música é do grupo e a música é do grupo e a música. A música é do grupo e a música é do grupo e a música é do grupo e a música. A música é do grupo e a música é do grupo e a música é do grupo e a música. A música é do grupo e a música é do grupo e a música é do grupo e a música. A música é do grupo e a música é do grupo e a música é do grupo e a música. A música é do grupo e a música é do grupo e a música. A música é do grupo e a música é do grupo e a música é do grupo e a música. A música é do grupo e a música é do grupo e a música é do grupo e a música. A música é do grupo e a música é do grupo e a música é do grupo e a música. A música é do grupo e a música é do grupo e a música é do grupo e a música. A música é do grupo e 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 após este comprimento que fizemos em conjunto Já se aproxima o momento de passar-nos ao assunto Todo o grupo está enviado que o assunto em que estão Seja do inteiro agrado das pessoas que aqui estão Os pedreiros do futuro é que vão ver e ouvir Desde já vos assegurou que vos vamos divertir Somestes perfeiçoados, inteligentes podem crer Que até trabalham deitados, como de seguida vão ver Que até trabalham deitados, inteligentes podem crer A ozeita de corpo para aí, bem extintinho, que esta vida é de louco Papá, tu há não que deve estar muito ruim da forma que estás para aí trabalhando Enquanto o futuro do seu valentino estou garantido E cá estou com o suporte Deve ter com o amor meu hoje e ter-me uma sorte disparatada Faz agora três anos para o verão que a gente não faz puta de nada Ora disso podes vir a acabar de um duro, mas cá bem-nos que o duro Ah, enquanto a minha naverola trabalha na secretaria O seu valentino está a ser garantido O seu valentino é uma coisa muito fechada Mas eu também já estou-se farto de estar aqui que quero sem fazer nada Está-me a doer o culto aqui sem sentar Mas agora que estás dentro do sol Em pleno amor meu já devia ter esquerdo Olha lá Olha o que trago aqui Isto, a pena que estou... Ah, para que estas violas traves aqui? Oh Isto, isto abaixo dos doze formais do conjunto Tu as temos da beijada esta tola Quem dá-nos a valentina para trabalhar Se os apanhas cheias a tomar viola A gente quer que a gente possa ganhar Oh, oh Tocar a viola não é trabalhar E agora quando temos tempo para ensaiar A gente vamos ensaiar-nos umas músicas para aí E depois quando chegar o verão A gente faz um dinheiro Um ano para nestas festas para aí Farto isto pode dar dinheiro sem fim E que tipo de música que a gente faz aí, hã? Oh Para começar pode ser assim Bom Atenção Um Dois Três Entra Oh Oh Trabalho vá-te embora Sai de mim nova acabou Maldita foi a hora que o trabalho vem ao mundo Isto é psiquérrico do sol Viva a lenda nova nação Vejamos balão na viola E que me enxava na roda Oh, melinha me amuriu a poca mãe Esta senhora inspetora Andá-se a senhora inspetora Andá-se a senhora inspetora Criança e a inspetora Andá-se a duas pessoas que podem trabalhar Vão ser de civil e de afim Ai! Ai! Ai, que dores! Ai! Estou-me tão deseado! Ai, se é que foi um sorte do raio! Ai, que dores graças dos teus picos de papagaios! Mas não dá-lhes fechar para nem condições de incomodernos Sabe, é que nós podemos usar os rostos Há um tanto malandro que vai ser desenhado Oh, amado! Estou-me tão deseado comigo E dá-lhes olhar que este peito fica livre na real E o meu amigo, qual é a sua situação? Não se sente à frente de trabalhar? Eu? Eu? Estou ainda pior que o meu irmão A senhora não vê que mal que possa andar E estou de piada maneira que faça as minhas necessidades adentro de uma cacadeira E estou-te ali para o amado Ultima vez que empuiou-se fome Estou a esse pote de mamongo e ainda estava lá a sentar E eu não gostei nada 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 E eu gostei nada E eu gostei nada E eu gostei E eu gostei nada 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 Se inscreva no canal! Tu, tu afinal tinha razão, aparentemente tem que coçar no chão toda a vida foi assim. Oh, mas que pede também melhor cheiro? Olha, tem-me assandar. Olha, há-te de trabalhar para já deitar. Outra material aqui para o peito-me. O surround com dois amivos e um boate de coração o mesmo? Lak teachou. Mararagon dessa imagem e representou o. Ele aguardou a repub vocês narane e estive, por causa do boate de sovação do português. Mas que raio de música que vocês estão a patoar. Isto não é a moda que eu ouvi. A um abraço e o pão baixo chega a acabar. Vai dar essa merda pra aí. Pessoal, esta moda é melhor ainda. Mas assim é que a gente se estruita que a obra fica em frente. A sua luz fica muito apressada. A preta fica acampada e desta maneira está a começar à meia direita. Este momento tem algum pensamento da área? Tem, a gente ainda não gastámos de uma massa, só leva a água e areia. Mas este momento vai cair. Isto fica uma grancete para o pé. As pareias que a gente faz têm três semanas de garantia. Mas o que é que já se viu? Um poderão a trabalhar na casa. E para uma gracíssima perruquena. O bloco ficava ensantado tem de ser desta maneira. O meu irmão tem toda a razão. Ele para trabalhar levantado pode cair algum bloco de chão que faz partir algum bocô. E se chama-se trabalhar balagasteira, pode parecer mal a quem nos moixem. Mas uma parede tapada dessa maneira nas parte um bloco de chão. A graphics organização é para o pé. O mano você trabalha para o Kleire de tu, tu achas. O filho, tu vai para Zabóio, no inferno. E faz estes mestres que me arranjaste. O que é que está aqui? O que é que está aqui? O que é que está aqui? Eu gosto de estar na cadeira minha mãe, se eu não sei, eu gosto de estar na cadeira, eu gosto de estar na cadeira. Ah, 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 ah! Por acaso, um dia se a gente chegar a casar, a gente vai ver o merói para esta casa que estou a fazer? É uma linda casa, não é? Eu acho que tu faz boa paciência. Ah, a casa linda está aqui, mas é só que eu te impeto, eu digo que eu estou a fazer! As festas do verão estão quase a chegar. Para aí um instantinho, e agora vamos ensaiar o nosso conjunto um bocadinho. e agora vamos ensaiar! ias A gente já põe uma casa no ar, mas a gente não sei se ela vai cair no chão. Aquele bloco não está direito, e a parede está acamada, tem o mesmo defeito. Dá a porca da tua namorada. Onde está o almoço? Eu acho que vocês já estão a ajudar. Hoje está na hora do almoço, porque é que a gente não pode ensaiar? São três e meia da tarde agora, quantas vezes vocês almoçam então? Ah, senhora, a gente meia e meia hora, a gente tem que morrer aquilo a fazer, não é? Nenhum sonho pode aguentar, a malandrise que vai para aí. Olha, vamos lá recomeçar. A partir de agora os meus sonhos vão trabalhar, mas é que a música que está lhe ouvindo. A música que está lhe ouvindo. A música que está lhe ouvindo. Puxem! As lhes eram as paredes estavam bem levantadas. Isto é tão desgraçado, isto é o meu filho As paredes estavam bem tapadas Elas não estavam, mas eram preparadas De forma música mexida assim O dom das violas vem aí Ai, que tal desgraça Amanhã eu vou lá pagar E posso garantir o meu filho Senão, é ver as pessoas, é prova a polícia A polícia é polícia É polícia, é polícia Olha, e lá Como é que vai ser agora? Vai ser o conjunto que a gente tanto deseja É lá Tu vai ao palheiro E vou estar com o sepito todo fora E o Guaca patruma na baixa Mas, mas tem lá Onde é que eu vou lhes meter Ainda sei nem que esta bem faz Neste moito Fazer o que eu estou a dizer Tu és uma polícia, meu pai Ache a melhor coisa que uma pessoa comprou Ah, maliga, vai dizer Tu amores, depois já acabou Pronto, já está Isto isto a far Olha, que tem que acartar Alô, onde é que este mito foi-te de xeia? Não, não te consumas Que a patruma não vai a xeia André Encosta-te até a palha de vim de estou Faz o que te estou a dizer Às vezes a gente recebe o ouro só de nada Antes achas-te por cair Mas presta muita atenção Do canto fixe o cheque na mão Volta-te logo a fingir O senhor que já acabou Esta obra está-se a tornar um truente Ah, a senhora que mandou a gente gastar muito semente Ah, a senhora já podia passar o cheque rico Não são lucrados Isto é gastar sepito que é uma coisa feia Mas tá, mas vamos lá por isso em dia Ai, a senhora A fossa da casa está cheia A casa está rasa de corria Vossa, tu não digas que eu estás nele É aquela fossa Foi aberta ao mês passado Mas é só Está sem simenda por sepão É só sepê para tu lá Ai, por bem, que cimento que foram lá? Será que é o que eu estou a pensar? Ai, não sei. Ai, não sei. Lá se vai ao nosso ordenado para a Casa dos Polos. Qual é de tolas, o ignorou? Qual é de tolas, o Valé? Não me digas que o semente foi despedido na função da Casa de Polos. Pois é o quebrado que vale o bom de semente daquele tamanho. Nem o dolo vocês vão falar! Desapareçam! Ainda quer ver maus vocês! Puxa senhora, quer pagar a gente? Pode tirar o semente da Foz outra vez? Pense os mestres que fostes arranjar. Vá lá que aquela parede que acervou em todo bem. Nem tudo se vai viver. Vá lá que é! Vá lá que é! Vá lá que é! Já a Foz tem que estou! Querem as violas pagar e andamos aqui a trabalhar para cacete! Vá aqui! Foz! Pode até fugir! Tu é que foste a poupada daquela trapaça! Por uma coisa de força que ela diz! A parede acabou de cair, mas a sua força nunca passa mais! Vá. Vá. Veja! Tu é que foste a culpa desse cambalhagem! Não percebes nada de engenharia! Se a parede fosse tapada de cima para baixo nada disso acontecia! Obrigada. Nesta trapaça sem par, ficou a casa por fazer e as violas por pagar, foi só uma brincadeira, porque nestes dias gostamos de lembrar a ilha terceira que nós todos amamos. Obrigada. Já sinto o tempo passado e com tristeza amigos meus. Sinto que já está chegando a hora de dizer adeus. Já sinto a desilusão e a chegada do despedir, mas é uma obrigação que vamos ter que cumprir. Já sinto a desilusão e a chegada do despedir. Já sinto o tempo passado e com tristeza amigos meus. Já sinto o tempo passado e com tristeza amigos meus. Já sinto o tempo passado e com tristeza amigos meus. Amém. 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 Amém.